Esse tempo todo, deu para viajar com dois anos de pandemia? Não, esses dois anos foram cruéis, assim, porque a gente que vive da noite, do trabalho, na estrada, a gente sentiu muito. Um é a falta do público, porque a gente vive dessa química. O nosso trabalho, ele é regado essa troca. Estou só relembrando, porque quando eu falo com a Rafa, quando eu falo com o Anderson, a Anne, com todo mundo, é que, por mais que o público pense, ele não tem noção de quantas pessoas perderam o emprego e perderam a chance de trabalho com essa pandemia. Porque não é só aqui, no caso, ter cinco. São 40 pessoas trabalhando. 40 famílias aí. São 40 famílias impactadas diretamente. Quando você fala do evento, de uma forma geral, você impacta milhares de pessoas que trabalham da indústria da música. É muito sério o que a gente faz. A gente faz a festa, a gente faz as pessoas curtirem e tal, aquela coisa toda, mas tem muita gente séria trabalhando para fazer a festa e a alegria do público, que vai ter aquele show, curtiu o Sorriso Maroto. Fora a questão dos seguranças, bilheteiros. Tem um monte de gente que vive disso.